A gente prometeu um exemplo que foi um desafio muito grande na minha vida e nós resolvemos fazer nesse modelo, um modelo meio PowerPoint, apresentação, para que vocês pudessem acompanhar um pouquinho mais da história do que só em texto. E vamos ver se funciona. Eu estou começando na arte das apresentações virtuais, principalmente nessa época que a gente está passando, todo mundo em casa, em quarentena, altamente necessário, isolamento nesse momento, então vamos aproveitar para conversar e compartilhar um pouquinho de algumas experiências que a gente teve ao longo da nossa vida. E eu queria apresentar para vocês a Mabu, a Mabu é uma tatu canastra. A Mabu chegou com menos de 10 dias de vida, há uma estimativa de aproximadamente 7 dias, 8 dias de vida, que a gente, comparando com os dados que a gente tem de vida livre, nós chegamos mais ou menos a essa conclusão e a Mabu, ela foi uma escola para a gente. E uma breve apresentação, ela faz parte da super-ordem Xenártara, junto com os tamanduás, com as preguiças. São 11 espécies de tatu que nós temos aqui no Brasil. São hábitos alimentares completamente diversos. Então, também é uma oportunidade de a gente estudar um pouquinho sobre essas espécies tão carismáticas, tão emblemáticas para a gente. E eu deixo aí dois links para vocês, um do projeto Tatu Canastra, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a espécie, de uma forma geral. com certeza, até olhando pelo padrão, é a maior espécie de tatu do mundo. Chega a pesar 50 quilos, um metro e meio de comprimento, é um animal bastante robusto, mas ao mesmo tempo extremamente delicado. E com certeza a Mabu ensinou muito isso para a gente, sobre comportamento, sobre a alimentação, o desenvolvimento, e ainda continua a ensinar, obviamente. Ela fez 5 anos, ano passado, em outubro, e durante todo esse tempo a gente tem a oportunidade de aprender bastante com ela. Então, eu deixo esses dois links para vocês, para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre os mamíferos Xenártaras de uma forma geral. E vamos entrar aqui nas particularidades desse grupo. Como eu falei com vocês, tem vários, é muito diversa a relação de hábitos alimentares existentes, entre tamanduais, preguiças e os tatuos. De uma maneira geral, os tatuos, eles têm uma carnivoria, univoria, o que é diferente no estado canastra. Ele se assemelha mais em termos de alimentação, de ecologia alimentar com os tamanduais. Eles são insetívoros estritos. São insetívoros estritos, então tem uma alimentação baseada em cupins e formigas. Nem precisa falar da importância ecológica dessas espécies para o ambiente. No controle de cupins, no controle de formigas, naqueles links que eu passei para vocês, com certeza vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre a importância da espécie para o ambiente. Muito importante para a gente se situar, para a gente entender a importância do trabalho dos profissionais que atuam diretamente no recebimento, no acolhimento desses animais vindos, vindos do tráfico, vindos do comércio ilegal, vindos da perda de hábitos, de tantas outras intercorrências, das interferências humanas que essas espécies têm enfrentado, com o ambiente têm enfrentado nesse momento. Então, para entender a importância da gente estar conversando sobre isso nesse momento. Essa aqui é uma foto da Mabor, assim que ela chegou. e quando ela chegou foi muito interessante porque ela chegou pela UNB, pelo hospital universitário e as residentes, elas ligaram para a gente e com certeza para a gente discutir um pouquinho mais sobre como seria a alimentação dela. E quando elas falaram, elas falaram, olha, a gente recebeu um tatucanastra e muita gente mas teve resistência, né, mas tatucanastra, nunca ninguém recebeu um tatucanastra bebê. Essa é uma outra espécie, vocês estão confundindo. E elas falaram, não, ele tem 2,8 kg de olhos fechados, não tem dúvida alguma, é um tatucanastra. E ela chegou, esse serzinho roseado, molengo de olhos fechados, ouvidos fechados, e ainda bem novinha, por isso que a gente estimava essa idade de menos de uma semana, porque ela levou em torno de 40 dias para abrir os olhos. E logo que ela chegou, a gente já iniciou a conversa sobre a alimentação que a gente ia utilizar. E deixa eu voltar aqui um pouquinho antes desse outro slide. E essa, e a alimentação dela, a gente se baseou muito naquilo que a gente faz com tamanduais. Então, leite sem lactose, né, um leite mais apropriado para uma espécie mais carnívora, com elevados níveis de proteína, gordura. Então, a gente trabalhou um pouco nessa frente, né, dos tamanduais, por ser um animal de hábitos alimentares muito semelhantes. E foi assim que a gente iniciou todo o trabalho com ela. Durante um período, né, a gente pôde observar que as preferências alimentares dela iam mudando com o passar do tempo. Então, à medida que a gente passeava com ela, procurava alguns frutos, comia alguns frutos, se interessava por eles, né. Então, é por isso que eu falo que ela ensinou muito para a gente, né. Que na primeira oportunidade que ela teve de forragear o próprio alimento, ela se deparou com alguns itens e teve muita curiosidade para consumir. de uma maneira geral, né, os tatuís, eles têm unhas adaptadas, características gerais, aqui 22 espécies de tatuís, a gente está falando de mundo, né. Unhas adaptadas para escavar, um palácio desenvolvido, boca, língua, glândulas, salivares desenvolvidas, dentes reduzidos ou ausentes, algumas modificações que a gente observa. De uma forma geral, eles têm também estômago simples, intestinos sem grandes variações, hábitos noturnos, crepusculares. A Mabu, sempre, principalmente agora, a gente observa, ela é bem noturna, né, crepuscular, ela sai, come, volta para a toca e depois ela fica um período mais ativo na parte da madrugada. E o interessante é o metabolismo desses animais. Os xenártras, de uma forma geral, eles têm uma taxa metabólica basal mais baixa, que seria a demanda energética dessas espécies para desenvolver as suas atividades habituais. Quando comparado com o mamífero placentário comum, ele vai ter uma demanda menor, né. Ele vai ter uma taxa metabólica em torno aí de 60% de uma necessidade energética de um mamífero placentário geral, né, que a gente chama. É claro que há particularidades entre as espécies também, existem fórmulas específicas, mas de uma maneira geral a gente pode classificá-los dessa forma. O aparelho digestivo fisiologicamente, né, quando a gente compara com os carnívoros que a gente conhece, o cachorro, o animal mais unívoro, o gato estritamente carnívoro, a gente tem um sistema digestivo, um trato digestivo simples, né, sem grandes modificações, como a gente falou um pouquinho anteriormente. Então, a nutrição de cães e gatos domésticos, para a gente, é um ponto muito especial. Ela ajuda a gente a entender alguns mecanismos fisiológicos e ajuda a gente a extrapolar, né. Nós trabalhamos com nutrição de animais selvagens, uma variedade enorme de espécies, de hábitos nutricionais e ecológicos totalmente diferenciados. Então, montar alguns padrões ajuda a gente a entender um pouco mais sobre a nutrição dos selvagens. E a nutrição de pets, cães e gatos, ajuda muito a gente. Quando a gente fala de metabolismo, a gente fala de custo energético, de gasto energético, então nós estamos falando de um requerimento diário. E aqui apresento para vocês uma tabela que a gente utiliza como padrão, né, que é uma tabela que vocês encontram no tratado de animais selvagens, num capítulo específico do professor Aulus Kassioff, que fala sobre a necessidade energética de manutenção. O que seria isso? É a quantidade de energia que o animal precisa para desenvolver, desempenhar as suas atividades diárias de manutenção. Não estamos falando de animal em crescimento, não estamos falando de animal amamantando, né, nós estamos falando de manutenção. Então, seguindo esse preceito e aquilo que a gente conversou de que o Xenártras, eles têm uma demanda energética menor, uma taxa metalórica menor, nós poderíamos trabalhar aqui com a fórmula dos mamíferos placentários, né, em torno de 60%, 70% dessa demanda. Bom, utilizamos a tabela, né, a fórmula para mamíferos placentários seguindo essa base e trabalhamos sempre com software. A gente falou sobre as possibilidades hoje de se trabalhar o balanceamento nutricional e, sem dúvida nenhuma, há softwares no mercado que podem ajudar muito nesse processo. Uma boa também tabela Excel, né, preparada e adaptada para a nossa realidade, para a nossa demanda, também ajuda a gente demais nesse processo. A Mambu, ela teve um desenvolvimento, e aqui que eu paro um pouco para a gente falar sobre os desafios, que, como eu falei para vocês, a gente iniciou esse processo com um caso bastante semelhante aos tamanduais, então a gente não trabalhou com uma demanda energética de um mamífero placentário comum, ele é um xenátero, ele já tem uma demanda um pouco menor, né, mas a gente observou um grande crescimento da esfera, né, ela ganhou muito peso em pouco tempo e desenvolveu também, com o passar do tempo, algumas alergias que foram bastante importantes na adaptação ao alimento. Então, o que a gente observou, a gente iniciou com o leite que tinha um componente de soja importante como fonte proteica, e ela apresentou bastante alergia a esse leite, com placas e edemas bastante sugestivos. Nós tentamos outras fontes de proteína, né, já que a gente precisava estar trabalhando com esse leite, com uma demanda proteica maior, e todas as tentativas eram frustradas, né, e até que um dia eu estava no zoológico e conversando com uma mãe, que tinha um neném com várias alergias alimentares, e ela passou por um processo bastante difícil com ele na amamentação, por conta da alergia que tinha proteína, ela, eu perguntei, né, então o que você fez? Ela falou, eu tive praticamente, que diz mamar mais cedo, né, tive que entrar com produtos porque nada funcionava com ele. Então, eu conversei, né, nisso, todas as decisões, obviamente, elas são tomadas em equipe, a gente falou também sobre isso em alguns posts, né, a importância da gente envolver todos os profissionais, os técnicos que estão trabalhando nesse processo, e nós optamos por retirar o leite e passar para uma carne de rã, né. O carne de rã por quê? Porque ela me disse que foi a opção que ela utilizou com o filho dela, e a carne de rã, ela tem diversas características hipoalergênicas, é utilizada pela medicina para esse tipo de caso, né, e a gente falou, por que não? Então, a gente pegava essa rã, a gente cozinhava, e a carne dela é bem molinha, né, então, a gente batia essa carne de liquidificador, os ossos, a gente colocava no forno, moía para incorporar a dieta, colocava uma suplementação e fornecia na mamadeira mesmo, né, então, ela literalmente estava tomando um leite de rã, porque ela ainda não tinha como comer sozinha, ela abriu o olho com 40 dias, então, o desenvolvimento, né, ele é mais lento. Então, a gente acabou fazendo essa adaptação, e para vocês terem uma noção, ela vinha com uma diarreia constante, em dois dias essa diarreia parou completamente, e aí sim, a gente começou a ter um sucesso no desenvolvimento dela. Durante esse processo também, nós observamos que os ossos, eles não estavam acompanhando, a ossatura dela, né, não estava acompanhando o crescimento, por quê? Porque a gente, quando a gente trabalha com leite para cão e gato, a gente tem que pensar num animal que está se desenvolvendo em um curto espaço de tempo, a gente está pensando num animal que com 28 dias, a gente já começa a fazer um período de transição. Quando a gente pensa num xanatra, quando a gente pensa num patucanastra, a gente está falando aí de pelo menos seis meses, né, até você começar a incorporar um novo item na dieta. Então, é um parâmetro que a gente precisa considerar quando a gente extrapola a nutrição de animais pets para a nutrição de selvagens, que é o tempo, né, de desmame dessa espécie, quanto tempo ele vai levar, porque o crescimento, ele está associado a isso. E também, muito semelhante às raças de grande porte, né, quando crescem demasiadamente, você pode gerar fraturas espontâneas, porque o corpo não acompanha, né, o desenvolvimento dos ossos, ele não acompanha o peso. Enfim, então, de tudo isso, a gente, para vocês terem uma noção, né, a gente trabalha normalmente com uma função três vezes maior da necessidade energética, quando a gente trabalha com o mamífero placentário comum para animais em crescimento, a gente estava aí reduzindo isso para 1.5, né, Então, a gente estava trabalhando com 105 quilo a calorias, com uma taxa muito menor, né, de constante, no caso, isso a gente pode falar um pouquinho mais especificamente em outro post, mas a gente estava trabalhando aí com menos do que uma necessidade de manutenção de um mamífero placentário comum. Isso para quê? Para justamente melhorar esse crescimento, né, a gente reduzir um pouquinho essa taxa de crescimento, melhorar a absorção de cálcio para evitar as fraturas, ela teve nesse processo uma pequena fratura que foi consolidada, mas que dificultou o processo de começar a andar, né, ela estava bem nessa fase de começar a se movimentar sozinha, de começar a andar, então, levou a gente a raciocinar assim, inversamente, né, então a gente começou a pensar um pouquinho em como reduzir esse aporte calórico. Um outro parâmetro muito importante para a gente é o score fecal, é a gente analisar as fezes, como eu falei, ela vinha trabalhando com uma diarreia muito constante e em dois dias, né, essa diarreia sumiu completamente quando a gente conseguiu acertar a dieta dela. E hoje, sem dúvida nenhuma, vamos ver se eu consigo colocar o videozinho para vocês aqui. Sem dúvida nenhuma, é uma tatu maravilhosa, desenvolveu muito bem, as alergias sumiram. hoje a dieta dela é a base de um patê específico para cães, e é a base da dieta juntamente com carne e frango cozidos, e também alguns frutos e a suplementação, né, e hoje ela responde muito bem a essa dieta, está com cerca de 30 quilos, é bastante ativa, se comportando normalmente como um verdadeiro tatu, e nós com certeza somos muito agradecidos por essa oportunidade de trabalhar com um animal tão magnífico como foi, como é a Mabou. Certo? Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, sugestões de outros posts, nós estamos aceitando, acompanhem as nossas postagens, porque com certeza a gente vai ter bastante coisa para compartilhar com vocês durante esse tempo. Tá? Um grande abraço. Tá atrapalhada aqui, mas eu saio. Tá atrapalhada aqui, mas eu saio.